Vamos começar falando a respeito de um assunto que nós tratamos aqui em tempo real, que foi a questão da regulação das consultas. Na prática, a organização de filas de atendimentos para procedimentos médicos na cidade de Teresina, que era feito pela Fundação Municipal de Saúde. O Estado do Piauí avocou, tomou para si ali, temporariamente, e agora o Tribunal de Justiça do Piauí concedeu uma liminar para que a Fundação Municipal de Saúde de Teresina volte a fazer esse processo de regulação dos pacientes para os hospitais estaduais, encaminhá-los para consultas e exames. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, cerca de 144.477 pessoas estavam sendo prejudicadas após uma mudança no sistema de marcação de consultas, exames e cirurgias eletivas, que passou a ser regulado pelo governo do Estado. Vamos ver o que disse o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ítalo Costa. Essa decisão liminar do Tribunal de Justiça contempla e ratifica o direito de Teresina de manter a sua garantia de ser a gestora plena do SUS desde 1996. E isso faz com que haja o retorno imediato em caráter de urgência para que Teresina continue a fazer o que já fazia há muitos anos, e de uma forma impecável, que era fazer a regulação desses pacientes, garantindo seus atendimentos ambulatoriais, seus exames ambulatoriais. Uma vez que esse processo se deu apenas nos atendimentos, nas consultas e nos exames ambulatoriais, restrito apenas a isso. E ontem nós recebemos essa decisão liminar, conforme entendemos também como uma sensibilidade do judiciário de entender, de resguardar esses direitos do município de Teresina e dos usuários do SUS que utilizam o sistema de saúde em Teresina e paralelamente a nossa rede parceira, que são os hospitais da rede estadual. Com esse início de regulação, com essa decisão que partiu do outro lado, da Secretaria de Saúde do Estado, nós vemos muitos prejuízos no seguinte aspecto. As pessoas que já tinham consultas agendadas, e foram mais de 37 mil pacientes que já tinham agendamento de consultas, por vezes não conseguiram ser contemplados com atendimento no dia e tiveram que ser remarcados. Então o maior prejuízo foram aqueles pacientes que já aguardavam a consulta ou o seu exame terem que ser remarcados para uma data posterior para seguirem os atendimentos. Ou seja, aquele agendamento que já tinha sido realizado e que de um primeiro tempo já estava garantido aquela consulta naquele dia, os pacientes chegaram lá e não puderam ser atendidos e foram remarcados. Eivaldo, esse assunto nós trouxemos aqui, inclusive o secretário explicou o motivo, uma lei o autorizava a fazer, depois o secretário executivo falou que era um dever do município, porque o município tem gestão plena no Sistema Único de Saúde, significa dizer que ele ordena as despesas, recebe os recursos e encaminha os procedimentos que foram feitos na capital. Enfim, agora a decisão tomada pela Justiça, pelo menos temporariamente, está aí definida a questão. É verdade, não é, Joel? Se essa decisão reestabelece uma situação anterior, na perspectiva da gestão do SUS de Teresina, de ser gestão plena, então tem que atribuir plenamente essa atribuição ao município, no que pese o interesse do governo do Estado, que foi demonstrado aqui na manifestação do secretário de Saúde, de possibilitar uma atenção ampliada para a rede estadual de ensino, para garantir acesso também tranquilo para os pacientes que precisam da rede pública de saúde. O fato é que essa decisão reestabelecida para gestão plena municipal, ou que espera-se que haja um entendimento das partes, governo do Estado e Prefeitura de Teresina, para que realmente quem precisa seja atendido. O interesse maior é que a população seja atendida com serviço de qualidade de atenção à saúde. Está aí, Lívia, você que acompanhou também o caso à época, né? E que criou certamente uma dificuldade ali de alinhar as duas perspectivas, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, já que a gente até conversava aqui com o procurador, o auditor fiscal, a respeito de uma gestão paralela, que seria necessária para poder desafogar essa fila, caso não houvesse uma conciliação ali com o município. Mas, com a resposta do secretário executivo, houve sim uma alternativa, que seria, no caso, interpretar que a gestão plena do município não necessitaria de uma atuação paralela do Estado. Então, quando há uma correlação de poderes e uma interdependência, faz com que haja um favorecimento para a própria população, que é ela que mais se prejudica com esse aumento de filas.